Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje nós teremos três momentos. Vamos começar fazendo a acolhida. Vamos fazer a leitura do livro Marilu, de Eva Furnari. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a adição e a subtração. Depois eu vou finalizar indicando as páginas da atividade do dia. Combinado assim turminha, olha só, vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Pessoal, na acolhida de hoje nós vamos fazer a leitura deste livro. O título do livro é esse daqui, Marilu. Esse é o título da história de hoje. Quem a escreveu foi a Eva Furnari. Eu quero que vocês observem bem a capa do livro. Vamos observar? Vou abrir aqui para vocês visualizarem muito bem a nossa capa, a capa do livro de hoje. Então veja, é uma menina que está jogada no chão. Aparentemente ela está com bastante raiva. Olha, ela está puxando os cabelos, está chorando. Normalmente nós dizemos que quando a criança tem uma atitude como esta aqui dessa menina, nós dizemos que ela está dando um chilique, tá? Então vamos descobrir por que é que essa menina está dando um chilique? Então para descobrir nós precisamos fazer a leitura do livro. Eu vou começar, tá bom? Então vamos lá. Turma, antes de fazer a leitura, eu quero que vocês acompanhe essa história junto comigo, observando também as ilustrações do livro. E o que são as ilustrações? São os desenhos. Então eu vou ler, vocês vão ouvir a leitura e também observar a ilustração, o desenho presente em cada uma das páginas, porque a ilustração também passa uma informação, tá? Não é só as palavras que nos contam histórias. As ilustrações também tem esse papel, elas contam a história, tá? Então preste atenção. Vamos começar observando essa daqui. Veja, essa menina, Marilu, ela está sentada, pensativa e um pouco triste. Vamos ver agora o que a história vai nos contar. Nos últimos tempos, Marilu achava tudo chato. As nuvens são tão bobas, dizia. As montanhas são cinzas, não tem graça. Quem falou isso foi essa menina. Um dia, Marilu andava muito aborrecida, quando ouviu uma coisa linda, cheia de cor. Ficou maluca com aquilo. Ei, menina, o que é isso? Um balão? Um arco-íris? A menina riu. Não é um balão nem arco-íris. É uma lanterna de papel de seda. Ah, eu quero uma dessas pra mim. Onde você comprou? Comprei atrás daqueles morros, numa loja vermelha, desde o chão até a teia. Obrigada, menininha. Vou lá agora mesmo comprar essa lanterna brilhante. Olha só. Observe a ilustração. Marilu ficou curiosa porque essa menina estava com algo diferente, que era o quê? Uma lanterna de seda. E elas conversaram a respeito dessa lanterna. Onde é que vendia? E Marilu ficou interessada e quer comprar. Vamos continuar a nossa história? Marilu subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro e chegou na divina e maravilhosa loja vermelha. Estava fechada e na porta tinha um bilhete. Vamos descobrir o que estava escrito nesse bilhete? Olha só. Fomos até o Japão. Voltamos logo, num instante. Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Marilu não gostou nem um pouco daquilo. Que coisa mais chata e sem graça. É claro que eu não vou caçar elefantes. Sentou-se e esperou. Esperou, esperou e esperou. Olha só, turma. Eu vou parar a leitura de hoje nessa página, tá? Onde Marilu chegou na loja. Veja que a loja é toda vermelha. Observe. E ela percebeu que a loja estava fechada. Então, ela decidiu fazer o quê? Esperar a loja abrir pra poder comprar a lanterna de seda. Então, para descobrir se Marilu vai conseguir ou não comprar a lanterna de seda, vocês precisam assistir a próxima aula de matemática. Agora, turma, que nós já fizemos a leitura desse livro, eu vou pegar duas palavras que estão aqui nas páginas que nós acabamos de ler para conversar sobre essas palavras com vocês. Então, a primeira palavra que eu vou pegar é essa daqui, Marilu, que é o nome da personagem dessa história. Eu vou escrever aqui no quadro. Vou pegar também a palavra menina e vou escrever aqui no quadro. Turma, com essas duas palavras, eu quero que você me ajude a analisar cada uma dessas palavras. Então, preste atenção nas perguntas que eu vou fazer e eu quero que você responda aí na sua casa. Combinado assim? Então, vamos lá. Olha só, a primeira palavra que eu peguei é a palavra Marilu. É o nome da nossa personagem, da personagem da história de hoje, Marilu. Eu quero que vocês me ajudem a identificar quantas letras tem a palavra Marilu. Vamos contar? Veja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A palavra Marilu tem seis letras. Vou colocar o número seis aqui ao lado. Turma, vamos agora identificar quais são essas letras. Vocês conseguem identificar? Então, repita aí na casa de vocês. A primeira letra é a letra M, tá? M. A segunda é A. A terceira, R. A quarta, I. A quinta, L. E a sexta, U. Então, essas são as letras que formam essa palavra Marilu. Ok? Agora, vamos identificar qual é a primeira letra dessa palavra. Isso mesmo, é a letra M. E a última é a letra U. Agora, vamos analisar a segunda palavrinha que eu escolhi, que é essa daqui. Menina, quantas letras essa palavra tem? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olhem só, a palavra menina também tem seis letras, assim como a palavra Marilu, tá? Agora, turma, quais são essas letras? Veja, M, E, N, I, N e A. Qual é a primeira letra da palavra menina? Isso mesmo, M. Observe, turma, que a primeira letra da palavra menina é M e a primeira letra da palavra Marilu também é M. E a última letra da palavra menina, qual é? É, isso mesmo, é a letrinha A. Turma, agora eu quero que vocês observem essas duas palavras, identifique quais são as letrinhas que tem tanto em Marilu como em menina. Aparece nas duas palavras. Nós já vimos que a letra M aparece tanto em Marilu como em menina. E quais são as outras letras que tem em Marilu e também tem em menina? Isso mesmo, é a letra A. Veja, aqui em Marilu nós temos a letra A e em menina também. Temos também a letrinha I aqui em Marilu e também em menina temos a letrinha I. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida de hoje. E aí, turma, gostaram da acolhida de hoje? Veja que nós lemos o livro Marilu, mas ainda não terminamos a leitura desse livro. Então, para descobrir o que vai acontecer na história de Marilu, você precisa assistir as próximas aulas de matemática. Combinado assim? Turma, chegou o momento de explicar o conteúdo para vocês. E para introduzir a aula de hoje, eu quero que você abra o seu livro de matemática na página 59. Veja que na página 59 do seu livro tem a questão de número 20, 21 e 22. Eu vou resolver aqui duas continhas dessa página e vou resolver junto com vocês duas continhas da página 60. Então, preste bastante atenção, tá? Porque depois você vai resolver as outras questões. Então, vamos começar resolvendo a questão de número 20 da página 59. Eu vou fazer a leitura e quero que você preste bastante atenção para descobrir se a continha que ele está pedindo para você resolver é de adição ou de subtração. Combinado? Então, vamos lá. Olha só, turma, ele quer saber quantas xícaras foram vendidas ao todo. Então, eu preciso juntar aí a quantidade de xícaras de café e a quantidade de xícaras de chá. E ao juntar esses valores, eu vou descobrir o total. Então, eu posso concluir que aqui na questão 20, ele está pedindo para fazer uma continha de adição. Então, vamos armar a conta? O seu livro diz que foram vendidas 296 xícaras de café. Então, eu vou colocar esse número aqui. Questão 20. Foram vendidas 296 xícaras de café. E de chá? Foram 145. Então, eu vou colocar este número abaixo desse outro número. Veja, 145. Eu quero que vocês observem que eu organizei a continha observando a posição de cada algarismo. Então, veja, unidade eu coloquei abaixo de unidade. Dezena eu coloquei abaixo de dezena. E centena abaixo de centena. E agora, nós vamos fazer a adição, a soma. Lembra que eu expliquei para vocês que este é o símbolo da adição, da soma? Então, vamos lá agora, tá? Você tem 6 mais 5 é igual a quanto, turma? Isso mesmo, 11. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 1 aqui, que é a unidade. Ou seja, a unidade abaixo de unidade. E o outro 1 do 11, que é a dezena, eu vou colocar na posição da dezena. E agora, eu vou somar. 1 mais 9, 10. 10 mais 4, 14. Vou deixar o 4 aqui na dezena. E o 1 do 14, eu vou jogar para a posição da centena. E agora, eu somo. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, a resposta aqui da questão 20 é... Foram vendidas ao todo 441 xícaras. Então, aqui no quadrinho, você vai escrever este número. Vamos agora fazer a leitura da questão 22. Que diz assim... Lívia tem 18 anos e seu pai é 28 anos, mais velho que ela. Qual é a idade do pai de Lívia? Então, turma, observe que essa questão está pedindo para fazer uma adição. Porque a questão diz que Lívia tem 18 anos. E o pai dela é mais velho que ela, 28 anos. Então, para descobrir a idade do pai dela, eu preciso juntar a idade de Lívia junto com 28. Que é a quantidade de anos que o pai de Lívia é mais velho que ela. Então, eu vou pegar o 18. Olha só, a questão 22. Vou pegar a idade de Lívia, que é 18. E vou pegar o número 28, que é a quantidade de anos que o pai de Lívia é mais velho que ela. E vou colocar aqui, abaixo do 18. Então, veja. Agora, eu preciso somar esses dois números. Observe que eu organizei a pontinha, colocando unidade abaixo de unidade. E dezena abaixo de dezena. E agora eu vou somar. 8 mais 8 é igual a quanto? Isso mesmo, 16. Então, eu coloco 6. E o número 1 do 16, eu vou jogar aqui, ó. Para a dezena. Então, agora eu somo as dezenas. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Olha só, turma. A resposta da questão 22 é... A idade do pai de Lívia é 46 anos. Agora, eu quero que vocês abram o livro na página 60. Nós vamos resolver aí a questão de número 26 e 27. Vamos lá? Vou fazer a leitura da questão 26, que diz assim. Num salão tem 320 cadeiras. 180 dessas cadeiras são velhas. Quantas cadeiras são novas? Olha só, turma. Olha só, turma. Ao ler essa questão, eu consigo perceber que ele quer que eu faça uma subtração, tá? Porque, veja, ele diz que ao todo, no salão, tem 320 cadeiras. E eu vou colocar aqui. Olha só, 320 cadeiras. A questão diz que 180 dessas cadeiras são velhas. E ele pergunta, quantas cadeiras são novas? Para descobrir quantas cadeiras são novas, eu vou precisar retirar desse número as cadeiras velhas. Que são quantas? 180. Então, eu vou colocar o número 180 aqui abaixo do número 320. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho que retirar. Se eu tenho que retirar, eu vou fazer uma subtração. Uma continha de menos. Observe que está bem organizada a continha. Unidade abaixo de unidade. Dezena abaixo de dezena. E centena abaixo de centena. Agora, eu posso resolver. Então, vamos resolver essa continha. Turma, você tem zero e tira zero. Continua zero, não é isso? Você tem dois e tira oito. Você consegue tirar oito de dois? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui da centena, ó. Vou cortar o três. Vai ficar aqui dois. E o um que eu peguei aqui, eu vou trazer para a posição da dezena. Agora, aqui eu tenho doze. Doze dezenas. Doze menos oito é igual a quanto? Isso mesmo, a quatro. Agora, nós vamos resolver as centenas. Lembra que aqui na posição da centena eu peguei um? Então, ficou dois. Dois menos um é igual a quanto? A um. Então, a resposta da questão vinte e seis é... São novas cento e quarenta cadeiras. Ok, turma? Essa é a resposta. Vamos agora para a questão de número vinte e sete, que diz assim. Ricardo conseguiu juntar seiscentos e vinte latinhas de refrigerante. Cento e quarenta e oito são latinhas estrangeiras. Quantas latinhas não são estrangeiras? Turma, para descobrir a resposta, nós precisamos pegar aí o valor total, que é quanto? Seiscentos e vinte latinhas, não é isso? Vou colocar aqui. Veja, esse é o valor total. E agora, eu preciso pegar a quantidade de latinhas estrangeiras, que é igual a quanto? A cento e quarenta e oito. Vou colocar aqui, abaixo desse número. E eu consigo perceber que ele quer que eu faça uma continha de subtração, porque ele pergunta quantas latinhas não são estrangeiras? Para descobrir quantas latinhas não são estrangeiras, eu preciso retirar desse número as que são estrangeiras. Ou seja, eu vou retirar daqui, cento e quarenta e oito. Por isso que eu preciso fazer uma continha de diminuir, de subtração. Observe, pessoal, que a continha está bem organizada. Colocando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E agora, nós vamos resolver a continha. Vamos lá? Você tem zero e tira oito. É possível fazer isso, turma? Não. Então, o que eu devo fazer, eu vou pegar da posição da dezena. Aqui é dois. Vai deixar de ser dois. Aqui agora vai ser um. Então, eu vou colocar o número um aqui, ó, do lado. Aqui deixou de ser dois. Agora é um. E o um que eu peguei daqui, eu vou trazer para a posição da unidade, formando dez. Dez que tira oito é igual a quanto, turma? É igual a dois. Você tem um e tira quatro. É possível fazer isso? Não. Então, o que eu devo fazer? Eu vou vir aqui na posição da centena, vou cortar a centena aqui, ó, o seis. Aqui vai deixar de ser seis, vai passar a ser cinco. E agora, o um que eu peguei aqui, eu vou trazer para a posição da dezena. Vai ficar onze. Onze que tira quatro é igual a sete. Agora, eu vou resolver a posição da centena. Cinco que tira um é igual a quatro. Turma, a resposta da questão vinte e sete é. Não são estrangeiras. Quatrocentos e setenta e duas latinhas. Essa é a resposta da questão vinte e sete. Pessoal, essa foi a explicação do dia. Agora, chegou o momento de mostrar para vocês as questões que você vai resolver aí na sua casa. Então, pegue o seu livro de matemática e abre na página cinquenta e nove. Veja que eu deixei a questão vinte e um sem responder. Então, é você que vai resolver aí na sua casa. Vai resolver também as questões da página sessenta. Eu resolvi com vocês a questão vinte e seis e vinte e sete. As outras, é você que vai resolver. E para finalizar, você também vai resolver as questões da página sessenta e um. A questão vinte e nove e também a questão trinta. Depois que você terminar de resolver todas as questões, você vai enviar a atividade para a sua professora. Pessoal, a nossa aula, ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, da acolhida. Espero também que quando terminar esta aula, você resolva as questões que ficou para você resolver. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.